Em um sábado, dia 19 de setembro de 2009, o escritório do xerife recebeu uma denúncia de desaparecimento de uma mulher e seus cinco filhos. Os policiais foram até a casa da família para verificar, mas quando entraram na residência, encontraram uma cena verdadeiramente horrível. Olá, seja bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico, meu nome é Daniel. Não esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos ou em suas redes sociais. Aqui na descrição você encontrará todos os links do nosso canal. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Messaque Damas nasceu no Haiti, em 2 de junho de 1976. Ele cresceu em uma família de baixa renda e recebeu uma educação muito difícil. Ao longo de sua infância, Messaque foi submetido à violência doméstica, o que o tornou rude e cruel. Ele foi criado por sua mãe e seu pai como cristão evangélico. Quando tinha apenas 10 anos de idade, os pais do garoto se mudaram para os Estados Unidos, deixando-o sozinho, sob os cuidados de uma família conhecida por praticar um tipo de voodoo haitiano. Aos 19 anos, Messaque se mudou para os Estados Unidos. Ele começou a trabalhar num restaurante como cozinheiro, onde preparava pratos muito exóticos. As pessoas que trabalharam ao seu lado o descreveram como uma pessoa amigável e muito trabalhadora. Messaque até se autodenominava como o melhor dos melhores no ramo. Depois de algum tempo, ele conheceu uma mulher chamada Gerlen e imediatamente se apaixonou por ela. Eles decidiram se casar em 2006. Gerlen e Messaque começaram a construir sua própria família e tiveram cinco filhos. Mas depois de alguns anos de casamento, tudo começou a mudar. E embora ele fosse muito respeitoso no trabalho, as coisas eram um pouco diferentes em casa. Em 2009, Messaque brigou com a mulher e a agrediu. Mais tarde, ele foi preso sob acusação de violência doméstica. Gerlen tentou várias vezes convencê-lo de que ela era fiel a ele. Mas Messaque nunca acreditou e começou a agir de maneira paranoica. A polícia alertou Messaque para não machucar sua esposa novamente. E eles disseram para cortar o contato com ela. O que nunca aconteceu. Messaque fez várias tentativas de retar o casamento. Ele mandava flores para ela todos os dias e visitava sua casa sem conhecimento da polícia. Tentando convencer Gerlen ao voltar para ele. O departamento de crianças e famílias soube que ele estava visitando secretamente sua esposa e filhos. Mas não fizeram nada para impedir. Gerlen então decidiu trocar as fechaduras da casa. E informou ao marido que ele não era mais bem-vindo. Ela fez isso para proteger a si mesmo e a seus filhos da violência de Messaque. Mas ele continuou indo lá e muitas vezes, após seu turno de trabalho, às três horas da manhã, ficava sentado do lado de fora da casa, em seu carro, apenas observando. Messaque queria saber se a esposa ainda estava sozinha ou se tinha conhecido outra pessoa. Gerlen estava decidida que nunca viveria com uma pessoa abusiva, porque o seu relacionamento ruim estava afetando seus filhos. Messaque passou várias noites perto da casa e, certo dia, tentou entrar. Ele quebrou a janela e, com medo de uma nova invasão, Gerlen decidiu se mudar. Ela queria encontrar um lugar seguro para ela e seus filhos e alugou uma casa em outro bairro. Dois meses depois, em março de 2009, por algum motivo, inacreditavelmente, Gerlen permitiu que Messaque fosse morar com ela e anulou a ordem de restrição do marido. Segundo amigos, ela se sentia culpada por manter os filhos longe do pai. Messaque voltou para a casa da família, mas Gerlen disse que ainda não havia perdoado e ainda planejava se divorciar dele. Assim que o homem ouviu essas palavras, ele se irritou e gritou com a mulher, falando que a mataria se isso acontecesse. Messaque nunca mudou seu comportamento. Em vez disso, ele ficou mais desconfiado de sua esposa e, frequentemente, checava o telefone dela e a seguia para o trabalho para verificar se ela estava mesmo no trabalho ou estava se encontrando com outra pessoa. Suas suspeitas aumentaram quando Gerlen pediu o divórcio. Em setembro de 2009, às 5 horas da manhã, Gerlen saiu de casa para trabalhar. Quando ela estava caminhando para o escritório, de repente, percebeu que Messaque a estava seguindo e isso foi a gota d'água. Depois do trabalho, ela voltou para casa e esperou pelo marido. Messaque foi trabalhar naquele dia, mas não conseguiu se concentrar e saiu duas horas antes, dizendo ao chefe que não estava se sentindo bem. Ele foi ao supermercado local, onde comprou uma faca, fita adesiva e uma caixa de chicletes. O homem voltou para casa, onde sua esposa o esperava. Gerlen entregou os papéis do divórcio, pedindo que ele assinasse, pois estava cansada de suas discussões diárias. A mulher estava segurando o bebê nos braços, quando Messaque, de repente, lhe deu um soco. A criança caiu no chão. Ela tentou se levantar e rastejou em direção ao telefone para chamar a polícia. Messaque ficou furioso e a deteve. Ele amarrou a mulher com uma corda e selou sua boca com fita adesiva. Depois disso, pegou a faca que tinha comprado e a perfurou várias vezes. Em seguida, um homem ensandecido foi até o segundo andar e matou todos os seus filhos, um por um, como um açougueiro doentio. Messaque ficou em casa até amanhecer. Ele planejou uma tentativa de suicídio, mas acabou se acovardando. Então, arrumou uma mala e foi até o aeroporto internacional de Miami para fugir do país. No sábado, dia 19 de setembro de 2009, a família de Gerne Damas entrou em contato com o gabinete do xerife do condado de Cullier para registrar uma denúncia de desaparecimento, porque Gerne não dava notícias desde o dia 17 de setembro e, de acordo com seus colegas de trabalho, ela não apareceu para trabalhar. Às 19 horas, a polícia foi à casa da família Damas para verificar. Eles bateram na porta, mas ninguém abriu e decidiram invadir. Uma vez lá dentro, os policiais foram confrontados com uma cena de assassinato verdadeiramente horrível. Gerne Damas foi encontrada no chão de um pequeno banheiro, de bruxos, em uma grande poça de sangue seco, com um saco de lixo preto na cabeça e os membros amarrados com fita adesiva. A autópsia revelou que ela havia sofrido um trauma contundente no cotovelo direito e no olho direito, bem como uma lesão profunda, extensa e aguda no ombro esquerdo e no pescoço. Os policiais descobriram, então, o corpo do bebê. Em um quarto, no segundo andar, ele estava de bruxos no colchão, sobre uma mancha de sangue seco. Sua autópsia revelou ferimentos cortantes na palma da mão direita, bem como extensas lesões cortantes, cobrando quase todo o pescoço. Entrando em outro quarto, os policiais encontraram os corpos dos outros quatro filhos do casal. Dois estavam no chão do quarto, um ao lado do outro. Um na cama e outro em um colchão no chão. Todos os quatro receberam ferimentos graves no pescoço. A polícia imediatamente iniciou uma investigação e começou a procurar por Messac. Ele fugiu para sua terra natal, Haiti, mas três dias depois foi preso por militares americanos. Messac disse à polícia que planejava se entregar, mas queria se despedir de sua família. Durante a prisão, ele teria dito o seguinte. Eu sei que o que eu fiz foi errado, mas espíritos malignos me obrigaram a fazer isso. Você acha que quero viver depois do que fiz? Enquanto estava sob custódia, ele resolveu adotar o apelido de sua própria autoria, Song, Song of God, que significa Filho de Deus. Messac também se recusou a comer ou tomar banho por muito tempo. Ele chegou a passar um mês sem tomar um banho. Segundo algumas fontes, o cheiro podre vindo da cela de Messac Damas às vezes era tão forte que outros detentos chegaram a passar mal. Por fim, no tribunal, ele confessou os assassinatos e pediu para ser condenado à morte. Atrás das grades, começou a se comportar de maneira mais estranha ainda, o que levou o juiz a encaminhá-lo para tratamento psiquiátrico, mas após diversos exames, descobriu-se que ele era completamente são. Em agosto de 2010, durante uma audiência no tribunal, Messac começou a cantar alto até que seu advogado e o juiz pediram que ele fosse amordaçado. Seu julgamento teve que ser adiado diversas vezes durante algum tempo. Em 23 de junho de 2017, Messac repetidamente se levantou e declarou no tribunal que queria recusar os serviços de advogados e se declarar culpado das acusações contra ele. Em outubro do mesmo ano, Messac escreveu uma carta ao juiz dizendo o seguinte Continue com seu trabalho. Tenha meu sangue em suas mãos. Apesar de todo o drama, ele recebeu seis sentenças de morte pelo assassinato de toda sua família, mas até hoje, ele ainda não foi executado. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais. Tchau. 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 Tchau.